Abertura 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 Daqui a pouquinho a gente volta depois do nosso intervalo comercial Abertura 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, no dinheiro é melhor, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. VendorForce.com Voltando com vocês é sempre um grande prazer estar aqui, né? Conversando com vocês e tendo essa oportunidade de trazer a informação, até a gente bater esse papo gostoso aí que a gente tem feito todo o sábado. Então eu peço, compartilha a nossa live, ajuda o nosso trabalho aí, né? E a gente vai falar um pouquinho aí dentro da festividade que nossa cidade está, dentro desse feriado prolongado aí. E o nosso pão de polícia. Meus amigos, o nosso plantão de polícia hoje, ele vai ser meio diferente, que a gente vai trazer aí, né? Por telefone aí, por telefone aí, por telefone aí, por telefone aí, o nosso amigo Cabo Vieira, assessor aí da Polícia Militar. E ele vai estar trazendo uma dica muito importante pra você que vai viajar, vai sair pra curtir o feriadão com a família, né? Então coloca aí, vamos lá, o Cabo Vieira. A Polícia Militar tem preparado todo o efetivo pras festivas aí de comemoração ao setembro e aniversário da cidade com o feriado programado. Mais policiais estarão nas ruas e mais viaturas estarão se deslocando, tanto no entorno, de onde serão as festividades, como também com o reforço maior nos bairros da nossa cidade. As pessoas que viajarão deverão tomar cuidado com relação a dicas de segurança básica em suas residências, como trancar bem as portas, conferir dispositivos aí de alarme, de cegas, e observar também cuidados com relação ao seu vizinho, a pessoas em atitude suspeita, enfim. Uma diarista que já rotineiramente trabalha, deverá pelo menos ver o livro, retirar folhas da garagem e outros aspectos que poderão demonstrar que a casa está vazia. Faça a sua parte, a Polícia Militar fará a sua também. Cuide também com relação aos veículos, ao deslocamento nas rodovias e com relação a acidentes de trânsito. Nós sempre gostamos de lembrar que você é muito importante com relação a dicas de prevenção e as situações que possam evitar esse mal terrível. Isso aí, pessoal. Esse é o recadinho aí do Cabo Vieira. Obrigadão, Cabo Vieira. A gente tem um trabalho brilhante junto à Polícia Militar de João Pinheiro. E um trabalho brilhante juntamente com a Polícia Civil e com a segurança da nossa população. Em dias de festa, a gente tem que tomar certos cuidados para poder viajar. A gente tem um feriadão aí pela frente, né? Está começando, tem festa dentro da cidade e a Polícia Militar fazendo seus trabalhos aí e fazendo de forma brilhante. Não muito diferente da Polícia Militar, mas a Polícia Federal também fazendo um trabalho brilhante aí. Uma operação contra a corrupção, né? E olha só, gente. Coloca aqui pra mim. Correios, né? Veja bem o que estava acontecendo aí com os Correios, né? A Polícia Federal, ela defragou na manhã de ontem, né? Olha só, dia 6, a Operação Postal Off, né? Que visa desarticular organizações criminosas, né? Que atuava junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Praticando de forma habitual e permanente fraudes que estavam causando graves prejuízos à empresa, né? A investigação iniciada em novembro de 2018, lá em Santa Catarina, em razão do primeiro indício de crime encontrado, né? Evidenciou forte atuação dos grupos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, o qual contava com a participação ativa de funcionários dos Correios. Fazendo com que grandes cargas postais de seus clientes fossem distribuídas no fluxo postal sem faturamento. Ou com um faturamento muito inferior ao devido. Gente, quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, né? Aparecem mais coisas aí pra nos deixar realmente assustados como pode e aonde chega a corrupção, né? Uma das principais modalidades de fraude acontecia mediante identificação de grandes clientes dos Correios. Os quais eram procurados pelos investigados com a oferta de que rompessem seus contratos com a referida empresa pública e passassem a ter as suas encomendas postadas por meio de contratos mantidos entre as empresas do grupo criminoso e a EBCT, né? Durante a investigação também foram apuradas solicitações e pagamentos de vantagens indevidas envolvendo empresários, funcionários públicos e agentes políticos configurando indícios dos crimes de corrupção passiva, né? E com corrupção. Ou seja, gente, a bandidagem não perde tempo, né? A gente vê a política com muita corrupção e aí uma empresa muito importante pra nós brasileiros sendo vítima também, né? Dados preliminares indicam um prejuízo ao erário no montante de 13 milhões de reais. Apenas no que se refere às postagens ilícitas já identificadas. Não computando o prejuízo diário que estava sendo causado pelo grupo investigado. Cerca de 110 policiais federais cumpriram nove mandatos de prisão preventiva e 19 mandatos de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. Foram dois mandatos de prisão preventiva e cinco mandatos de busca e apreensão. No estado de São Paulo, municípios de Tamboré, Cotia, Bauru e São Caetano, além de um mandato de prisão temporária e um mandato de busca em Minas Gerais, em Belo Horizonte, todos expedidos pela sétima vara federal de Florianópolis, em Santa Catarina, a fim de assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados aos correios. Foram determinados bloqueios de contas bancárias e o arresto de bens móveis e imóveis, incluindo os carros de luxo e duas embarcações, sendo uma delas um IAT avaliado em 3 milhões de reais. Com as medidas, espera-se que seja efetivado o bloqueio de 40 milhões dos investigados. Nos autos do inquérito policial instaurado para completar apurações dos fatos, os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa. Gente, você já viu aquele negócio assim, é só milhões, as conversas são conversas de milhões, né? Você mora num país onde falta tudo no serviço público, mas o que não falta são conversas que onde existem corrupções milhões em quantias do nosso povo são rapadas ali por organizações criminosas, organizações essas que estão dentro das empresas, né? Pessoas que às vezes entram ali para poder ter uma oportunidade na vida e se corrompem pela ganância de poder estar chegando aos pontos de forma mais fácil. e a gente sabe que tudo aí não traz futuro para eles e realmente, se cometer um crime, tem que pagar por ele. E parabéns para a Polícia Federal por essa brilhante operação aí e que mais coisas vão ser descobertas, com certeza, e a gente vai ver com vocês. Mas agora, nesse momento, a gente vai para o intervalo comercial. Olá, tudo bem? Podemos conversar? Você é MEI ou é empresário? Suas contas não fecham, né? A inadimplência do seu negócio está alta? Não sabe mais o que fazer para recuperar o seu prejuízo? Nós temos a solução. Distribuidor autorizado Serasa Experian. Consulte e negative seus devedores. Localizador de devedores, rastreamento de endereços, negativação de devedores e consultas completas. O que você está esperando? Junte-se aos mais de 250 mil clientes Serasa Experian. Ligue agora e saiba como. Distribuidor autorizado Serasa Experian. Nossa equipe trabalha para você crescer. Consult Center. Acesse nosso site www.consultcenter.com.br Precisando de dinheiro fácil e rápido? No Gersinho Seguros você encontra as melhores e menores taxas do mercado. Gersinho Seguros é uma empresa que opera com todas as linhas de crédito. Empréstimos consignados para aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Aproveite para realizar seu consignado hoje mesmo, com quem mais entende do assunto. Gersinho Seguros faz empréstimos para aposentados, pensionistas que estão sem margens e também para pessoas físicas. Aproveite para colocar suas contas em um dia. Ligue já e faça uma simulação. Trabalhamos com 18 bancos. Você sonha com o Gersinho Seguros? Realiza! Pessoal, a gente vai fazer um bairro em pauta meio diferente, né? A gente vai fazer um bairro em pauta aí em toda a nossa cidade, já que todo mundo se reuniu no centro da cidade para acompanhar o nosso desfile. Neste sábado, né? Que marcou as festividades de 7 de setembro em João Pinheiro, né? O evento foi aberto ao público, sempre é. Desfile no centro da cidade, passaram escolas e grupos de serviço. João Pinheiro teve uma programação especial neste sábado para celebrar o feriado de 7 de setembro, né? As solenidades em torno do desfile da independência começaram às 8h30, 8h35 da manhã, né? Muitos pinheirenses estiveram nas ruas de João Pinheiro para acompanhar o tradicional desfile. A cultura local estava destacada em cada apresentação, com as peculiaridades da nossa terra, né? Está ali mostrando a nossa identidade, né? Aquilo que João Pinheiro tem de mais rico, que é o nosso povo e a nossa cultura, né? Então vamos para o nosso bairro em pauta. As margens da vereda da extrema Póximo ao Capão da Água Limpa Bandeirantes e tropeiros com destino a Goiás Escolheram essas terras como fontes principais Arraial, freguesia, povoado Por devotos da santa e lembranças de um boi Santana dos Alegres foi chamado E um povo de valor nessas terras foi formado João Pinheiro João Pinheiro Nosso povo tem mais honra Nossos jovens ideais Noroeste de Minas Gerais Nossa gente mais história Nossas terras E um povo de valor nessas terras foi formado E um mil novecentos e anos Santana dos Alegres São Paulo de Caleiro O município foi elevado E chamado pelo nome João Pinheiro Nossa terra é abençoada Nossos rios, montes e matas Nosso desenvolvimento respeita as tradições A coragem vive em nossos corações João Pinheiro, João Pinheiro Nosso povo tem mais honra Nossos jovens ideais Noroeste de Minas Gerais Nossa gente mais história Nossas terras plantações Nossas lutas tem mais glórias Mais vitórias Isso aí pessoal Isso foi a apresentação do nosso No nosso 7 de setembro do povo pinheirense Que foi maravilhoso Uma data maravilhosa Uma organização Um povo muito O povo de João Pinheiro é um povo diferente A cultura de João Pinheiro A forma das pessoas agirem A forma que as pessoas tratam Umas às outras A cultura do nosso povo É uma cultura muito rica E João Pinheiro sai na frente Nesse tipo de evento Quando junta todo mundo Para fazer as coisas aí A dedicação A organização O carisma desse povo A união que faz as coisas ali Então assim É de se orgulhar sim E foi maravilhoso Hoje essa apresentação das escolas Dos grupos de serviços É realmente muito bom Ter participado Cobrindo A gente fazendo lá A gente apresentamos ao vivo E tiramos esse pedacinho aí Para trazer para vocês agora Na hora do nosso jornal Para você que não viu Poder estar pegando um pouquinho aí E quem quiser acompanhar mais Do desfile Entra na nossa fanpage aí E você vai estar acompanhando aí A apresentação completa aí Que foi feita hoje Na nossa cidade Começando os trabalhos ali Na praça da prefeitura E indo até a praça redonda ali E a cidade ela continua em festa E a gente vai estar trazendo para vocês aí Tudo que mais de bacana Acontecer no feriado Então compartilhe aí Para quem não viu Possa estar tendo acesso A gente vai para mais um intervalo E volta já já A gente vai para mais um intervalo Olá Eu sou o Elbert Representante da Amaca Paris Estou aqui em João Pinheiro Para te apresentar A oportunidade da sua vida Amaca Paris é uma empresa De cosméticos e perfumaria fina Onde você tem a oportunidade De adquirir produtos de qualidade Com preço baixíssimo Além disso Você pode se tornar um grande empreendedor Como isso é possível? Utilizando os produtos Comercializando os produtos Convidando amigos e parentes Para fazer parte da Amaca Paris Entre em contato comigo agora Pessoal, essa semana eu fui surpreendido com uma notícia Que me chamou a atenção Embora eu seja pinheirense Nasci aqui em João Pinheiro Eu morei muitos anos fora E cheguei em João Pinheiro em 2014 E eu não tinha conhecimento A respeito de um acidente Que teve envolvendo uma família aqui de João Pinheiro Agora esse acidente Agora esse acidente aí Ele toma uma nova força Já que o município foi condenado na justiça A indenizar a família dessa pessoa acidentada É isso mesmo Em 2013 meus amigos Olha só que absurdo Em 2013 Em maio de 2013 Um idoso Ele morreu Depois Aqui ó Isso daqui Presta atenção Vou passar para você Provavelmente você pinheirense Você deva conhecer essa história Eu te peço que compartilha Para quem não conheça Passar a tomar ciência Em maio de 2013 Um idoso morreu Depois de cair de uma ambulância Em movimento na BR-040 Olha só gente É isso mesmo Uma pessoa De 80 anos de idade Ele estava sendo transportado Numa ambulância Isso já próximo ali A Três Maria Região central do estado Aqui de Minas Gerais O homem Ele sofria de Alzheimer Morador daqui de João Pinheiro Estava indo Para Belo Horizonte Onde iria passar por alguns exames Ele um idoso Um homem de 80 anos de idade Fazendo uso dessa ambulância Né? E caiu da ambulância Olha só Que loucura isso, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal A ambulância abriu a porta E ele caiu na pista Uma nora dele Da vítima Estava na parte de trás do veículo Mas ela e o motorista Não perceberam quando o homem caiu E quando sentiram falta da vítima Já tinham andado Já tinham andado Já mais ou menos 14 quilômetros Eles tiveram que voltar Todo esse percurso aí E encontraram o idoso Caído Já sem vida Né? Informações aí que ele Vários veículos passaram por cima dele ali Né? A suspeita é que ele tenha sido atingido Por uma carreta Já que parte do seu corpo Estava esmagado Né? Aí agora Em 2019 Depois de um fato Esse, né? Isso é um absurdo Isso é um caso Sabe? Não dá É umas coisas que É inaceitável Né? Um paciente cair de uma ambulância Né? Como foi a história desse senhor E agora a gente está Trazendo aí de novo Porque esse caso Depois da condenação Do município Que a gente vai estar explicando Que condenação é essa Esse caso repercutiu novamente aí É... Nos jornais Nos sites E a gente está Trazendo pra você Pinheirense O conhecimento disso daí Né? Agora Em 2019 O município de João Pinheiro Foi condenado Isso mesmo Ele foi condenado A indenizar Em 100 mil reais Por danos morais Os filhos da vítima A gente sabe que dinheiro Não traz ninguém de volta Mas é uma forma aí Né? Eu acho que nem é forma nenhuma É... O município Ele tem que ser punido A questão da responsabilidade Ela tem que ser assumida Claro que esse dinheiro aí Eu tenho certeza Que vai ajudar essa família Né? Mas eu tenho certeza Que se tivesse a opção De ter a vida Do doente querido de volta Era isso que eles queriam Mas já que isso não é possível Que pague Que pague de alguma forma Né? A decisão Ela é da 4ª Câmara Civil Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais Né? Os desembargadores Eles entenderam Que houve Prudência Por parte dos motoristas Por parte do motorista E falha na segurança Dos agentes de saúde Responsáveis pelo paciente Né? Conforme o Tribunal É... De Justiça de Minas Gerais O idoso Estava sendo Conduzido em uma ambulância É... Do Fundo Municipal de Saúde De João Pinheiro A uma consulta médica Na capital mineira Né? O motorista E a nora Desse paciente Que o acompanhava Só perceberam Que ele havia caído Depois de ter percorrido 14 quilômetros Né? João Pinheiro Tem que responder Se tem falha Tem que pagar Né? Só que não foi bem assim Né? Na ocasião É... É... Eles alegaram Que o município Na verdade Pessoal Pra que vocês entendam É... O Tribunal de Justiça Na condenação Eles alegaram Que o município Falhou Ao permitir o transporte Do paciente Sem auxílio De profissionais Da saúde E requereram Indenização Por danos morais No valor De 4 mil salários mínimos Em primeira instância Foi fixada A indenização Então De 100 mil reais Né? Inicialmente O município De João Pinheiro Alegou culpa Exclusiva Da vítima Essa aqui é a questão Quando ocorreu Foi colocado Que o culpado Do acidente Seria a vítima Que tinha perdido Sua vida Né? Como é fácil Culpar alguém Que morreu E não tem como Se defender Né? Ainda mais se tratando De um homem De 80 anos Com Alzheimer Né? E que perdeu Sua vida É muito fácil Acusar Quem não tem Defesa Né? Mas A justiça Tá tentando Fazendo seus trabalhos Aí Pelo jeito O município Vai ter que fazer Alguma coisa Pra reparar Né? Mesmo que De forma Superficial Aí Porque não vai Nunca substituir O parente Não vai diminuir A dor da família Mas é uma forma De ser responsabilizado Né? Por que que o município Alegou na ocasião Que Seria O maior culpado Do acidente Que a culpa Seria Da vítima Né? Eles alegaram Na ocasião Então Que havia Marcas de pisadas Na maca O que indicaria Que o próprio paciente Abriu a porta Da ambulância Né? A ambulância É um veículo Da saúde Uma pessoa De 80 anos Com Alzheimer Vai ser Transportada De uma cidade É Igual João Pinheiro Pra Belo Horizonte Uma distância Grande E não tem Nenhum Agente de saúde Ali Capacitado Pra caso De uma emergência Poder atender Desse senhor E aí A culpa Ainda é Da vítima Né? Onde estavam Os enfermeiros Pra poder dar Uma assistência Ali? Por que Que não mandou Pra poder Fazer o acompanhamento? O que Que acontece Com esse tipo De caso? E como Que é tão fácil Apontar pros outros? A responsabilidade É dos outros Quando a falha Ela chega A ser gritante Ela chega A ser gritante Da área Responsável O que é gritante Uma pessoa Cai de um transporte Sendo levada Pra um hospital Ela perde Sua vida E o culpado É ela Né? Para o magistrado No entanto Não ficou comprovado Que a vítima Teria aberto A porta da ambulância Né? E ele ressaltou Ainda Que o motorista Foi imprudente Ao não perceber Um movimento Tão peculiar Como a abertura Da porta da ambulância Ao mesmo tempo Em que não orientou A acompanhante Para permanecer Ao lado do paciente Em se tratando De um idoso De 80 anos Com saúde Debilitada Sendo assim Não houve culpa Da vítima Nem mesmo É... Concorrente Não existe Gente É coisa Sem cabimento nenhum O desembagador Entendeu Razoável O valor fixado A título de indenização Por dano moral Isso não é para pagar a vida Isso não é para pagar a vida Isso é porque alguém Tem que ser responsabilizado Os desembargadores É... O desembargador Kildare Carvalho E Moreira Diniz Acompanharam O voto Do relator Né? Então aí Foi julgado No Tribunal de Justiça De Minas Gerais E o município De João Pinheiro Né? Pagar a indenização Para a família É mais do que justo Aí vai falar assim Mas o município está quebrado Não tem condição Mas ninguém Vai trazer o ente querido De volta Eu acho que Responsabilidade Eu tenho certeza Que depois desse caso Aí Outras medidas Para que isso não aconteça Eu tenho certeza Que está sendo tomada Né? Mas pensa bem Acontecer Esse tipo de coisa Precisa Morrer alguém Para poder ser feito Ações Que realmente Né? Previna E que socorra A pessoa que está ali Se ela está sendo transportada Em uma ambulância É porque o estado de saúde dela Não é dos melhores Ela precisa de cuidado Um senhor de 80 anos 80 anos Né? Isso aconteceu em 2013 Não é agora Isso aconteceu em 2013 Isso é uma vergonha É uma vergonha A gente vê inúmeros casos Aí pelo Brasil afora De pacientes sendo transportados E caem da ambulância E a ambulância vai embora Né? Que país é esse, gente? Que respeito é esse Com cidadão pagador de impostos Que elege esses políticos Para representá-los E a gente sabe Que não representa Mas aí querer culpar A vítima A pessoa morreu De idade Doente E não tinha ninguém ali Responsável Uma pessoa para ficar ligada Porque você está Transportando uma pessoa Com a saúde Né? Já complicada ali E leva ele ali Igual se estivesse levando Um vinho Se estivesse levando Um animal Então o município Tem que responder Né? Foi em outras gestões Mas a saúde Ela fica As gestões passam E as coisas continuam Então a gente tem que Trabalhar Para fazer a coisa Do jeito certo Não dá para fazer Mais ou menos Achando que assim Está bom Tem que ser 100% Tem que ter certeza Naquilo que pratica Quando mexe com gente Todo cuidado é pouco Principalmente pessoas Que estão Dando de socorro Tem que ser tratada Com respeito Com dignidade E essa família Ela não foi tratada assim E ainda Depois de tudo Ainda querer culpar A pessoa que perdeu a vida Né? Criar É vergonha na cara E assumir As responsabilidades Pagar que pague Está pagando pouco Não precisa pagar mais Mas a justiça Entendeu assim Né? Mas tenho certeza Que vão recorrer disso E isso ainda Vai se arrastar Muitos anos Esse é um país Que nós temos Infelizmente E eu tenho certeza Que essa família É muito humilde Né? E a gente sabe Como que As coisas Então Lamentável Triste Vergonhoso Uma coisa Decidível aí Acontecer Dentro de João Pinheiro Lamentável E vergonhoso Vergonhoso Vamos lá Mudando de assunto Para uma coisa Que chamou a atenção Essa semana aí Muitas pessoas rindo E em poucos lugares Você vê isso Mas em João Pinheiro Tem de tudo Né? E coloca aqui pra mim Isso aqui pessoal É Nastorff Moreira Ah Eu procurei o prefeito Pra saber o que é isso aqui O que que tá acontecendo Né? Pra ver Qual que era a ideia Qual que é o sentido De colocar um quebra-mola Embaixo de um semáforo Né? Eu entrei em contato Procurei o prefeito Procurei o Eli Né? Entrei em contato Com o secretário de obras Pra saber Né? É necessário Porque existe um semáforo Em todas as cidades Que eu vou Um semáforo É pra parar ali Pra que não haja acidente Dentro desses cruzamentos Ali Onde as pessoas Respeitam Né? Respeitam Essa sinalização O que que acontece aqui, né? Quebra-mola Nas torres Moreira No bairro Papagai Debaixo de um semáforo Como você vê aí Né? Procurei o prefeito municipal Procurei Pessoas que poderiam Me dar Um parecer Respeito De uma questão Dessa daí, né? E conversando Com o prefeito João Pinheiro Sobre qual a ideia De se colocar Um quebra-molas Debaixo de um semáforo Ele me respondeu Que há dias Estar ali Acompanhando Né? As questões Da UPA, né? Observando E observando também O comportamento Dos condutores De veículos Naquela localização Ali, né? De acordo com ele Ele observou Que a sinalização Do local Não é respeitada E que acidentes Ali já foram registrados E realmente Vários acidentes ali Já foram registrados Naquele local Devido A falta de Responsabilidade Dos condutores E do Desrespeito A sinalização Né? Aí o que que acontece? Ele me explica Que tendo Essa situação De que A sinalização Não é respeitada Ele me informou Que a medida Para preservar vidas Então É Que Agora Com o funcionamento Da UPA O trânsito Vai aumentar E também A quantidade De pedestres Vai aumentar Muito E o risco De acidentes Também Vai aumentar Mais ainda Porque a quantidade Como uma vergonha Para nós De João Pinheiro Porque Além de ter um semáforo Que fala Olha Pare Né? Atenção E siga Você precisa ter um quebra-mola Ali Uma localização Daquela Perguntei o Eli Que o funcionário Que o funcionário Que o funcionário da prefeitura Falei ali Qual seria o sentido Disso Não seria o mais Correto Em vez de um Quebra-mola Já que se tem O semáforo Que fosse colocado ali Pardais Se a pessoa Igual Que conhece os capitais Você fura O sinal ali Né? Que você passa No sinal Fechado Você é multado Não seria Essa a forma Correta Colocar É Para punir Quem não respeita A sinalização Aí me diz Que isso daí Depende De todo De ações Para Poder Trazer Esse tipo De verba Para a prefeitura Né? Que seria aí Uma Uma questão De Projeto De responsabilização Mesmo Trazer Essa responsabilidade A cargo Da prefeitura E que algo Nesse sentido É trabalhado Né? Porque eu acho Que todo mundo Concorda Que esse seria O meio mais certo Mas Que isso aconteça É necessário Colocar esse quebra-mola Porque as pessoas Simplesmente Não respeitam O sinal Que não funciona Né? Porque fica mais quebrado Do que funcionando Né? E que ali É um local De muitos acidentes Realmente É um local De muitos acidentes Eu tenho certeza Que com a UPA A gente vai Aumentar Muito O movimento De pessoas De veículos E todas Essas questões Aí E eu queria Deixar A sua opinião Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o prefeito Está colocando Esse quebra-mola Com as melhores Intenções Já que ele tem visto Aí que realmente Ali quem passa Ali sabe Que as pessoas Passam voando Ali né? E o nível De acidente Ali é muito O risco de acidente É muito grande Então eu acredito Que por mais Que é uma ideia Que envergonha Mas parece Que é necessária Já que tem em vista Que as pessoas Realmente Não estão respeitando A sinalização E com agora Com a inauguração Ou reinauguração Da UPA Como queira Quem achar A palavra correta Que aplique Mas com a UPA Funcionando Vai aumentar Assim A quantidade De pessoas E de veículos E o risco De acidente Aí se torna maior E eu acho Que toda medida Para preservar a vida Ela é muito Bem-vinda Embora essa Seja uma medida Que causa vergonha Porque em João Pinheiro Fica bendito Bem grande Que em João Pinheiro Não se respeita A sinalização De trânsito Sendo obrigado A drobar Essa sinalização E colocando Esse tipo De obstáculo Que é um quebra-mola Debaixo de um semáforo Você vai parar No semáforo E antes de sair Na hora que você estiver Passando um quebra-mola Ele já fechou Porque tem um quebra-mola Debaixo do semáforo Mas se é para salvar a vida Está valendo Deixa a sua opinião A respeito Dessa situação Aqui Que eu entendo Como uma vergonha Para os Condutores De um quebra-mola Debaixo do semáforo Com essa Eu vou até Para o intervalo comercial E volto Tem dor ao comer O que mais gosta É sensibilidade dentária Marque o seu check-up Dentário Hoje Odonto Minas Odontologia especializada Com dentistas credenciados Convênios com várias entidades Clínica totalmente equipada Fazemos limpeza dentária Branqueamento Canal Odonto Pediatria A preços acessíveis O sorriso perfeito Apenas a uma chamada De distância Pronto para um novo sorriso O novo sorriso Pode fazer maravilhas A sua aparência No momento mais difícil da vida Tudo o que realmente importa É ter confiança Acolhimento Qualidade E valores acessíveis Nos serviços funerários A funerária Pax Vida Possui o plano Mais Vida Que é o maior e melhor pacote De benefícios da região Presta um serviço completo Desde a coleta de documentos Remoção do falecido Técnica de tanatopraxia Ornamentação de acordo Com o pedido dos familiares Opções de urnas mortuárias Com preços exclusivos Agendamento de horário E transporte para o velório Sepultamento ou cremação Incluindo até mesmo Translado terrestre e aéreo Desde o primeiro contato Com a família Até o pós-atendimento Preza pelo alto padrão De qualidade Com profissionais qualificados E eficientes no atendimento De assistências funerais A Pax Vida Além de um bom serviço Oferece uma mão amiga Nas horas difíceis Contato 3561-2213 Em João Pia Pessoal, olha só que coisa louca Que aconteceu lá em Patos de Minas Veja só É loucura gente Tem coisa que está acontecendo Que não tem explicação Em Minas Gerais Tem acontecido coisas Que realmente Tem chamado muito a atenção Um jovem Ele escalou Três andares Para invadir um convento E quebrar os móveis Isso aconteceu lá em Patos de Minas Sob efeito de drogas Olha só Aqui ó A situação aqui que ficou Sob efeito de drogas E álcool Um jovem de 18 anos Invadiu e destruiu Um convento Anexo A igreja De Patos de Minas No Alto Paranaíba Nesta última quinta-feira Dia 5 Aconteceu isso daí Que você está vendo Tudo quebrado aí Essa quantidade de vidro aí Isso é um convento Pessoa aí Sob efeito de drogas O cara louco da vida O que que leva uma pessoa A invadir um convento E de acordo com a polícia militar O suspeito escalou Três andares Do convento Frey Capuchinhos Que quebrou E quebrou as janelas Entrou no local E provocou uma quebradeira Geral lá dentro O suspeito ficou machucado E mesmo sangrando Continuou a destruir Portas, janelas Plantas, camas E colchões Uma cama Foi arremessada Pelo jovem Para fora do prédio Testemunhas Relataram Que ele permaneceu Durante De duas horas No local Metendo terror Em todo mundo Gente Olha só Que Sabe É umas coisas Que não dá para explicar A polícia militar Então Foi acionada Mas o suspeito Resistiu a prisão E jogou Vários objetos Que ele tinha quebrado Nos policiais Então foram utilizados Armas de choque E gás Para tentar Conter O suspeito No entanto Por causa Das drogas As armas Não fizeram Efeito Meu Deus do céu É muita Loucura É muita Sabe É muita coisa Acontecendo Que não dá para explicar Gente Armas não funcionam No cara Que está drogado Que isso Como que as armas Para conter Estão pensando Que vão mexer Com um bandido Que vai estar E ungido Bandido Sobre efeito De droga Mesmo As armas Não funcionaram No cara Porque o cara Estava sob efeito De drogas Que armas São essas Se o cara Coloca a vida Das pessoas Em risco Ali Como que faz Aí tem que matar O cara Porque as armas Não funcionam Os militares Não tiveram Então que usar De força física Para conter Para o jovem Aquele negócio A arma não presta Vai para porrada Porque o armamento Da polícia A polícia Faz um brilhante trabalho E não é respeitada Porque trabalha Com armas Que envergonham O tamanho Da importância Da polícia Para guardar O cidadão E garantir A segurança Do nosso povo Infelizmente A situação é essa Abandona as armas E vai para porrada Porque dar tiro Dar choque Não tem efeito Sobre um cara Que está com efeito De droga Usuário de droga O Serviço de Atendimento Médico de Urgência O SAMU Foi chamado E constatou Uma fratura exposta No braço Do suspeito E várias escoriações Pelo corpo Ele foi levado Para um atendimento médico Foi registrada Uma ocorrência Por dano ao patrimônio Na delegacia Polícia Civil De Passos de Minas E o jovem Não conseguiu Informar Por que Que ele fez aquilo Pelo jeito Ele surtou E entrou Quebrando Eu acho Nem que ele quisesse Ele ia dar conta De explicar Porque invadir Um local Desse Invadir Uma igreja Para poder Quebrar Coisas Invadir um convento Não tem explicação Isso aí A gente sabe E mais estranho E chega A ser vergonhoso Para não dizer Cômico É as armas Não funcionarem Porque o cara Está sob efeito De drogas Ou seja Pera aí Vamos usar essas armas Aqui Só em quem não bebe Não fuma E não pratica Nenhum tipo de ilícito Porque quem faz O uso de ilícito Não vai Com essas armas Aqui Aí nós jogamos Tudo no canto E vamos para a porrada Mesmo Que é o que vai funcionar Vergonha Infelizmente A palavra é essa Vergonha É o que sobra Para dizer E uma vergonha Maior Que a gente ainda não sabe Quem fez a merda E está sendo investigado Os vereadores Se posicionaram E se posicionaram Corretamente Estou falando lá De Brasilândia De Minas Os vereadores De Brasilândia De Minas Eles pedem Uma CPI Para investigar Isso aqui Que você está vendo Aqui É medicamentos Quem acompanhou O Sputnik Já viu A gente fez Duas matérias Nesse assunto Esses aqui São medicamentos Que foram Jogados fora Por alguém Ainda não se sabe Quem Não se sabe Por quais motivos Mas esses medicamentos Foram descartados Em um lixão Na cidade mineira Na cidade de Santa Fé De Minas E essa medicação Estava em caixas Lacradas Que tinham como destino Brasilândia De Minas Diante disso O requerimento Foi protocolado Na última segunda-feira Na reunião Da Câmara Onde os parlamentares Pediram a apuração De eventuais crimes E irregularidades No caso Dos remédios Que foram descartados No lixão De Santa Fé De Minas O documento Ele foi assinado Por três Dos nove parlamentares De seis partidos São os vereadores João Henrique Do PSD O Edson Fernandes Salles Do PSC O Wagner Soares Do PR Eles fizeram Requerimento De abertura De uma comissão Parlamentar De inquérito Sendo aprovada Por unanimidade Entre os parlamentares Da casa Com a CPI Aprovada Fica a cargo Do presidente Da casa Montar uma comissão Com um relator Onde eles terão 60 dias Para apurarem o caso E dar um parecer Podendo ser prolongado Esse prazo de investigação Se caso for necessário Eles entram com um pedido Para ser prorrogado Onde poderá ser solicitado A presença De pessoas ligadas Ao setor Responsável Para prestar Esclarecimento E achar aí Uma forma de Entender O porquê De medicações E parar no lixão O caso Ele é um grande mistério E precisa ser Investigado Investigado De forma séria Para que se possa Chegar A alguma coisa Nossa equipe De reportagem Ela entrou Em contato Com o secretário De saúde Lá Da cidade De Santa Fé De Minas Para buscarmos Dele ali Informações E tentar Saber também Qual o posicionamento Lá Do pessoal De Santa Fé Em relação A essa medicação Que foi encontrada No lixão local Lá Nós conversamos Então por telefone Com o senhor Secretário de Saúde Joaquim Que nos atendeu Prontamente Muito educado E se pôs pronto A responder O que fosse Perguntado Nós questionamos A ele Como que teria sido Encontrada Essa medicação Lá no lixão O secretário Nos informou Que ele Estava de viagem Quando foi informado Que uma medicação Teria sido Encontrada Jogada No lixão Da cidade De Santa Fé Perguntamos A ele Porque foi Em uma matéria Em um contato Anterior Em apuração Nos foi relatado Que existia Um funcionário De Santa Fé Que teria sido Afastado Dos seus serviços Que estava sendo Investigado Pelo Ministério Público E que poderia Ter alguma ligação Com esse caso Perguntado Sobre esse funcionário De Santa Fé De Minas Que teria sido Afastado Do cargo E que estaria Sendo investigado Pelo Ministério Público Se ele poderia Ter alguma ligação Com esse caso O secretário Me respondeu Que é impossível Apontar Algum suspeito E que Esse tal funcionário Ele já havia sido Afastado De suas funções Há mais ou menos Um ano Mas que a única coisa Que ele poderia Afirmar É que descobrir De onde veio E como foi parar Essa medicação Lá no lixão É um grande interesse De todos Lá de Santa Fé De Minas Ele fala Que não tem como Ele apontar O suspeito Porque não se sabe De onde veio Como essa medicação Chegou ali E quem poderia Ter esse tipo De atitude Com qual intuito De fazer isso A Secretaria de Saúde De lá Ao saber Que essa medicação Foi encontrada Eles acionaram A Polícia Militar De Minas Gerais Para tomar As medidas cabíveis Fazer os registros Ali necessários E o caso então Foi passado Para a Polícia Civil De Minas Gerais Que está investigando O ocorrido Na ocasião Do ocorrido Nossa equipe De jornalismo Procurou O prefeito De Brasilândia De Minas O senhor Mardem Júnior Onde pedimos Para ele Esclarecimento Sobre o ocorrido Dessa medicação Que foi encontrada Jogada lá No lixão De Santa Fé Com caixas Com o nome Caixas lacradas Com o nome Da Rede Pública De Saúde De Brasilândia De Minas O prefeito municipal De Brasilândia De Minas Nos relatou Que se tratava De um mal entendido E que todas as medidas Para saber O que teria acontecido Já havia sido tomado Entre elas O envio De representantes Da Secretaria de Saúde De Brasilândia De Minas Para a cidade De Santa Fé Quando ele fala Um mal entendido É porque essas caixas Elas Existe um programa Pessoal Para vocês entenderem E a gente vai estar Explicando para vocês De acordo Com o que nos foi falado Pelo prefeito Ele teria falado Da possibilidade De um servidor De Santa Fé Que é o que foi questionado Aí ao Joaquim Se poderia ter Alguma ligação O tal funcionário Que estaria sendo Investigado Pelo Ministério Público O prefeito Nos relatou Que o acontecido Não se trata De erro Ou desperdício Por parte Da Secretaria De Brasilândia De Minas E nem A Secretaria Lá de Santa Fé De Minas Ele relatou Exatamente Isso daqui Pessoal Onde pode ter Acontecido Que o prefeito Fala de um mal entendido Pode ser Aqui Nesse programa Que eu vou te falar Agora Ele nos relatou Que existe um programa Do governo Chamado Cigarte O que que acontece Esse é um sistema Integrado De gerenciamento Da assistência Farmacêutica Que permite O fornecimento De medicamentos Que estão parados Ali naquele município Que estão próximos Das suas datas De validade Ali se aproximando Próximos A vencer A vencer A palavra Mais aplicada Estão com as suas datas De validade Próximas A vencer E que é feito Dentro desse programa Do SIGAF Trocas De medicação Entre um município E outro Dentro de Minas Gerais Por esse programa Então caixas Com o nome Da cidade de Brasilândia Poderia ser explicada Porque existe Dentro desse programa Caixas que sempre são feitas Ali aquela medicação Que está parada Exemplo Medicação parada Em João Pinheiro A gente tem ela Nos costinhos A gente tira daqui E é permitido Dentro desse programa Que seja repassado Para um município Que esteja em falta Ou se você tem Uma medicação Em grande quantidade E as datas delas Estão próximas Do vencimento Você pode Dentro do SIGAF Estar passando Para outra cidade Para outro município Mineiro Fazendo meio que Essa troca Para poder Não ter perca Dentro dessas medicações Então quando o prefeito De Brasilândia Fala de um mal entendido Ele se refere A essa situação Dessas caixas Identificadas Com o nome de Brasilândia Porque de acordo Com eles Eles não tem conhecimento Dessa medicação Que estaria Sendo Que poderia ser Direcionada A Brasilândia de Minas Essas caixas Teriam o destino A Brasilândia de Minas O prefeito Ele afirma Que a cidade De Brasilândia de Minas Não é responsável Pelo descarte Legal desses medicamentos No lixão Da cidade de Santa Fé E que é de interesse Da administração Saber Como aconteceu Tal descarte Então assim O que a gente vê Dentro desse caso E com agora Com essa CPI Pedida aí Pelos vereadores Pelos parlamentares Lá de Brasilândia É que esse caso Ele vai ser investigado Ele está sendo investigado Pela Polícia Civil E agora com a CPI Formada aí Pelos vereadores De Brasilândia A gente possa Estar trazendo Para a população De Brasilândia O povo mineiro E uma resposta Do porquê De jogar Uma quantidade De medicação No lixão Da cidade Um absurdo A gente sabe Como está faltando Remédios Dentro da rede Pública de saúde Todo mundo sabe disso Que falta medicação Às vezes você vai Nos postinhos E não tem aquele remédio Que você precisa E foi achado E esse caso aí Chamou a atenção E tem movimentado Aqui o Noroeste A respeito Dessa medicação aí Que aparecerá E ninguém Sabe de onde E como Ela chegou Lá no lixão A gente vai Estar acompanhando Esse caso E tendo a atualização A gente vai Estar trazendo Para vocês E informando De tudo O que nos for passado Aí O que for apurado Pela justiça E a gente acredita Que os trabalhos Serão bem feitos E que logo Uma resposta Uma resposta Cabiva Será dada A população Brasileira E ao povo mineiro Porque é dinheiro Do povo Jogado no lixo Pode Ser criminoso E se crer Que seja Mais nesse sentido Do que Um Porque você Não Lacrada De medicação No lixo Achando que O lugar delas É no lixo Então Precisa realmente E eu acredito Que isso vai ser feito Pessoal A gente vai Para o intervalo E volta Daqui a pouquinho Sejam bem vindos A rede de supermercados Líder Sempre tem um Pertinho de você Tá pensando em comprar Barato de verdade Com qualidade Sabe aonde comprar É isso mesmo É aqui na rede De supermercados Líder Aqui temos de tudo Para você Cliente amigo Comprar com qualidade E sempre temos Promoções Todos os dias Nos supermercados Líder Comodidade Agilidade Atendimento A você Consumidor Aqui temos de tudo Gêneros alimentícios Padaria Açougue Verduras E o melhor Atendimento Da cidade Aqui na rede de supermercados Líder Você encontra de tudo Que você precisa Aqui até a concorrência Fica de cabelo Em pé Porque o supermercados Líder Atende o cliente Com respeito Que você merece Vem logo Para a rede de supermercados Líder Comprar barato Com qualidade Não perca tempo Rede de supermercados Líder O barateiro Da região O gigante Dos preços baixos Vem pro Líder Você também A rede Líder De supermercados Conta com 5 lojas Para atender melhor Você cliente Em João Pinheiro Bairro Esplanada Bairro Alvorada E bairro Centro E em Brasilândia De Minas O bairro contingente Vem pro Líder Você também Noroeste Net Solicite agora mesmo E tenha comodidade garantida A Noroeste Net Está com grandes promoções Você tem internet De 5 a 100 megas De conexão A velocidade que você precisa Pelo preço ideal Para a sua residência Ou para a sua empresa Conecte-se As melhores notícias De sua cidade Assista suas séries favoritas Sem travamento Noroeste Net Trabalhe com agilidade Trabalhe com segurança Noroeste Net A sua internet Farmácia Pague pouco Pague pouco Mas pague pouco Mantenha-se com boa saúde Afinal Ela é o bem mais precioso Que você possui Tudo o que você procura Em um estabelecimento farmacêutico Você encontra Na farmácia Pague pouco Experiência Melhores preços E linha completa De medicamentos Quando sua saúde Precisar de cuidados Procure seu médico Depois a farmácia Pague pouco Onde o melhor atendimento Está sempre à sua disposição Farmácia Pague pouco Contato 3561-5904 Rua Lindolfo Carneiro 702 Centro De João Pinheiro Meus amigos Chegamos ao final De mais um Jornal do Sputnik Voz do Povo Te trazendo as últimas notícias Interagindo bastante Agradeço Você que nos acompanhou Desde o princípio Somando com nós Nos dando Essa audiência Maravilhosa Que vocês Têm nos dado O Sputnik Voz do Povo Só tem a agradecer Você Você que nos acompanha Você Por um tempinho Para compartilhar Para curtir Para comentar Os trabalhos Que a gente tem Apresentando para vocês Quero Que Deus Sou e vocês Nesse Feriadão Prolongado Vamos ter consciência Se o bebê não dirija Vamos viajar Vamos com calma Não precisa Pressa A gente sabe Que o trânsito Vai estar complicado Muita gente viajando As BRs Muito perigosas Vamos ter atenção E eu tenho certeza Que Deus está guardando Vocês Mas façam a parte De vocês Porque eu tenho certeza Que anjos do Senhor Estão acampados Em volta De todos vocês Mas precisa Que você também Faça a sua parte Viu Que Deus abençoe Você Não só hoje Mas para todos Sempre Viu E juízo Tamo junto Até o próximo Sábado Sábado